Louvado seja o nome de Jesus, amém? Pronto para a palavra, sim ou não? Preparado para duas horas e meia de palavra? Amém ou não? Amém, gostei, né? Agora fiquei motivado agora, né? Duas horas e meia, pastor, e pensa? Muito bem, nós estamos começando, meus irmãos, uma série de mensagens subordinadas ao tema Prova Final, pedi para a Paulinha voltar o primeiro slide, escrito Prova Final É o tema de uma série de mensagens que nós começamos a pregar hoje Está meio desconfigurado aí, dá para trazer? Por meio da missão 10, vai para o segundo mesmo Isso Prova Final subordinada a essa ideia da primeira carta de João João escreveu documentos especiais da Bíblia Ele escreveu o quarto evangelho Escreveu três epístolas gerais Ou cartas gerais E escreveu também o Apocalipse Os irmãos não sabiam que João escreveu o Apocalipse? Escreveu o evangelho, o quarto evangelho, que leva o nome dele O Apocalipse e três cartas gerais A primeira carta vai ser alvo de algumas mensagens Algumas reflexões nossas nesta noite A partir desta noite E trazendo em especial No dia de hoje, nessa oportunidade A questão da salvação Então, eu queria que você lesse comigo Esse texto em 1ª de João 5, 13 Pode ler? Juntos Escreviles Estas coisas A vocês que creem No nome do Filho de Deus Vou repetir aqui Escreviles Estas coisas A vocês que creem No nome do Filho de Deus Quantos aqui creem no nome do Filho de Deus? Então é para vocês, está certo? É para nós, não é? Continuando Para que vocês saibam Que tem a vida eterna Então João está dizendo assim Eu escrevi essas coisas para vocês Que creem no nome do Filho de Deus Para que vocês saibam Que vocês têm a vida eterna Amém Quem nesta noite aqui Tem certeza da vida eterna? Diga bem Amém Certeza Amém Vou perguntar diferente Quantos pecaram essa semana? Amém Não é para dizer amém isso Quantos pecaram essa semana? Se você fechar o olho aí Você lembra de alguns pecados seus? Lembra? Agora eu vou perguntar de novo Quantos têm certeza da vida eterna? Amém Amém Ficou mais fraco agora esse amém Por que será gente Que a gente Me ajude aí Paula Pode passar Eu vou ter que ir te orientando Porque não está funcionando aqui Por que será Que volta em meia A gente está lidando Com a questão da salvação A gente sabe que vai ser salvo Quer uma coisa? Quantos têm certeza Que se morrer agora Agora mesmo Está na presença de Deus Agora Diga amém Amém Quantos querem morrer agora? Amém Perguntar de novo Quantos têm certeza Que a vida no céu É melhor do que aqui na terra? Diga amém Amém Quantos querem começar agora A vida no céu? Só o pastor Lívio Por que será que Essa é a questão da salvação? A gente fica sempre Crendo Mas com o pezinho Meia atrás Será que eu estou salvo mesmo? Será que naquele dia Hein? Naquele dia Eu vou me apresentar Lá na recepção No céu E o homem vai perguntar assim Qual o seu nome? E o meu jovem Está conversando E eu não vou conseguir Nem falar o meu nome Porque com medo Do anjo procurar Lá no computador E machar Tem muita gente Achando que o nome Está lá E o nome não Não vai estar lá Eu vi uma história Do camarada Que morreu Chegou no céu Aí chegou lá O anjo falou Qual o seu nome? Meu nome é fulano de tal O anjo procurou Não está aqui não Não está aqui Ah não achei Ah graças a Deus Achei, achei Achei Olha atrás Ele entrou Daqui a pouquinho 15 minutos depois O anjo falou Chamar Olha O capitão não disse Que ele era muito boa não Que é Você vai voltar lá para a terra O que que é? Rapaz Você passou ali Pelo apóstolo João Não reconheceu Passou por Moisés Nem cumprimentou Passou por Elias Por Elias Nem sabia quem era Você não conhece nada Da Bíblia Mas não aprendeu nada Da Bíblia Vou fazer uma pergunta Para você Que é um teste Se você passar Você fica Se não passar Você volta E vai se matricular Lá no café com Bíblia Tá Vai se matricular Para você aprender a Bíblia Qual é a pergunta? Pergunta simples Quantos foram os mandamentos Que Deus escreveu Nas tábuas E entregou para Moisés Aí ele falou assim 50? Aí ele falou Pode descer E aprender Ele foi descendo Jururu Chateado, né? Encontrou um subindo Tudo feliz Amém Eu vou para Canaã Feliz Por que você está Tão feliz assim Morri Vou para o céu E mudou tudo Lá em cima Agora Agora tem uma prova Para entrar Se não passar Na prova É mesmo Primeira pergunta É Quantos foram Os mandamentos Que Deus deu Para Moisés Aí o cara Foi beleza 10 10 Eu falei 50 Ele mandou Descer Será que Seu nome Vai estar lá Será que Seu nome Vai estar lá Escrito Tem certeza disso? Tem convicção disso? Então hoje Eu queria que a gente Pensasse um pouquinho Sobre essa questão Da salvação Então o que que O que que pode Acontecer comigo Por que Que muitos de nós Não pisa com o pé direito No bumbo Assim ó Eu estou certo De que o meu nome Foi escrito No livro da vida E ninguém me tira Essa certeza Por que que muitos Dessa hora Não pisa firme assim? Eu encontrei Pelo menos Três razões Vou compartilhar Com você Primeiro O que faz você Seter dúvida Da sua salvação? Pecados Dos quais você Ainda não se arrependeu E os quais você Ainda não confessou Quando temos pecados Dos quais Não nos arrependemos E os quais Nós ainda não confessamos Ou seja Situações pendentes Na nossa vida espiritual Faz brotar dúvida Na nossa vida Tá entendendo isso aqui? Eu não posso brincar Com a questão Do pecado Gente Está havendo Um movimento Mundial Para extirpar A palavra Pecado De todos Os vocabulários Não Não faz pecado Não pastor Pecado é uma palavra Muito agressiva Muito ofensiva Mas também é uma palavra Muito clara Pecado é tudo aquilo Que desagrada a Deus Ou por ação Ou por omissão E quando eu tenho pecado E eu não confesso a Deus Eu não me arrependo Desse pecado Essa situação pendente Gera dúvida Do meu coração Com relação A minha vida espiritual Salmo 32, 5 Então Conheci diante de ti O meu pecado E não encobri as minhas culpas Eu disse Confessarei as minhas transgressões Ao Senhor E tu perdoaste a culpa Do meu pecado Então quando eu confesso Quando eu me arrependo E quando eu falo para Deus Com clareza Eu recebo perdão O texto que lemos no início Proverbe 28, 13 Se aquele que encobre as transgressões Não prospera Mas quem confessa Ele abandona Alcança a misericórdia Então se você tem pecado Na sua vida A respeito do qual Você ainda não confessou Não se arrependeu dele Pecado que não foi algo De arrependimento E confissão Gera dúvida no coração Sobre as verdades espirituais Como é que eu faço Pastor Que é questão do pecado Se arrependa dele Confesse diante de Deus O que significa se arrepender É passar a praticar diferente A palavra arrependimento No grego É metanoia Mudança de mente Eu mudo a minha mente A palavra de Deus Muda a minha mente Comandos capítulo 12 Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa A agradável E perfeita vontade de Deus Então eu preciso Me arrepender do meu pecado E eu preciso confessar O meu pecado E eu preciso agora Mudar de direção E praticar a coisa certa Abandonar o pecado Quando eu pratico isso A certeza de salvação Invaria a minha alma Mas enquanto eu não resolvo A questão do pecado com Deus Eu fico em dúvida Será que Deus vai deixar eu entrar ou não? Será que Deus vai me receber lá ou não? Porque eu tenho pecado contra ele E não me arrependi Sabe que eu tenho conhecido gente Que está no pecado E não se arrepende E diz Pastor Eu acho que não tirar demais não O pecado está comendo a vida Está desgraçando a vida Mas ele não consegue se arrepender Entender que está no caminho errado Sabe? Se você está no caminho errado Se tem alguma situação na sua vida Que não agrade a Deus Eu quero convidar você nessa noite A se arrepender do seu pecado Amém A confessar o seu pecado E tomar posse do perdão de Deus É o que ele diz lá E tu perdoaste a culpa do meu pecado E o diabo não vai usar a sua culpa Para manipular você e destruir você Está entendendo isso? Então essa é uma razão Segunda razão que eu tenho descoberto Muita gente não tem certeza da salvação Porque duvida do amor de Deus Mas esse amor É gratuito mesmo Esse amor é tão grande assim mesmo Querido Deus ama você profundamente Como ninguém jamais amou você Como ninguém ama você Como ninguém jamais amará você O amor de Deus por você É insuperável Eu disse Com amor profundo te amei Amor verdadeiro Paulo escreveu nos Efésios Diz assim Oro Para que vocês arraigados Presta atenção nisso E alicerçados em amor Possam juntamente com todos os santos Compreender a largura Presta atenção O comprimento A altura E a profundidade E conhecer o amor de Cristo Que excede todo conhecimento Para que vocês sejam cheios De toda a plenitude de Deus Amém Sabe quando você for impactado Pelo amor de Cristo Que excede Que vai além De todo conhecimento humano O amor de Deus por você Não é um amor declamado Não é um amor poetizado Não é um amor dramatizado É um amor provado Romanos capítulo 5 Versículo 8 Deus prova O seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Amor provado Amém Quando Jesus morreu naquela cruz Querido Quando Jesus morreu naquela cruz Querida Deus estava dando A prova máxima Do amor dele Por você e por mim Amor provado Uma coisa é o amor Declamado Uma coisa é o amor Teorizado E outra coisa é o amor Demonstrado O amor comprovado O amor provado Com a morte De Cristo Na cruz do Calvário Foi assim que Deus Diz que te ama É assim que Deus Diz que te ama Então quando você Não entende esse amor Quando você não aceita Esse amor Quando você se acha A última pessoa do mundo Eu nunca me esqueço De um homem que eu visitei Um hospital lá na Baixada Fluminense E esse homem disse Ele estava Nos últimos momentos Da vida dele E o médico disse Olha eu vou dar álcool Para ele morrer em casa E ele disse Pastor Eu queria conversar com o senhor E eu disse Eu também queria conversar com você Porque você não pode Deixar esse mundo Sem abrir o seu coração Para Cristo Ele disse Eu não mereço Cristo Eu falei Eu também não mereço Cristo Não é questão de mérito Cristo é a questão da graça de Deus Do amor de Deus Na nossa vida Ah pastor Não Mas eu já sei Que eu vou para o inferno Ele disse Eu estou aqui agonizando Pastor Porque eu sei Que eu vou para o inferno Eu conheço Toda a doutrina da Bíblia Pastor Minha mulher Sempre foi crente Meus filhos também E eu sei Que quem morre Sem Cristo Vai agonizar Nas chamas do inferno E é para lá Que eu estou indo E não tem jeito Mais para mim A culpa Tinha tomado conta Do coração dele Eu comecei a dizer para ele Tem jeito para a sua vida Tem jeito para o seu coração E eu preguei o evangelho para ele Ele me contou a história dele Meus filhos Ele disse Pastor Quando eu tinha Dezessete para dezoito anos Eu preguei Peguei um ônibus Até a Central do Brasil Quem mora no Rio Conhece esse trajeto E lá peguei um outro Para o Jacarepaguá Nesse trajeto Eu bati três carteiras No ônibus Tinha dezoito anos de idade No outro dia eu voltei Peguei um ônibus Lá de Nelópolis E fui lá para a estação final Bati minhas duas carteiras Depois eu fiz Depois eu fiz outro trajeto E desde dezoito anos Eu não tenho feito Outra coisa na minha vida Do que sair todo dia Da minha casa Para bater carteira Sabe o que é isso? Roubar a carteira das pessoas No ônibus Ele disse Batendo carteira Pastor Eu eduquei meus filhos Batendo carteira Eu construí tudo Que eu tenho até hoje Tudo que eu tenho até hoje Eu construí Batendo carteira De pessoas Às vezes eu abri uma carteira E vi que tinha ali Um envelope Com o salário da pessoa Ela foi para cá Sem salário Eu peguei o salário para mim Eu desisto chorando A minha mulher Não sabe disso Pastor Meus filhos Não sabem disso E eu preciso contar isso Para eles Eu chamei o senhor aqui Preciso me ajudar A contar para eles Porque eu estou indo para o inferno Eu mereço o inferno Porque eu passei a minha vida inteira Roubando os outros Agora diga para mim Pastor Não é o inferno que eu mereço Claro que é Claro que é Mas eu também querido Que nunca batia carteira De ninguém nessa vida O que eu mereço É o mesmo inferno Que você merece O mesmíssimo inferno A mesma chama O mesmo fogo Consumidor Porque O que me livra do inferno Não é o fato De eu não ter batido carteira O que me livra do inferno Não é o fato De eu não ter pecado O que me livra do inferno Foi a morte de Jesus Na cruz em meu lugar Aleluia Glória Sabe Quando você Tem dificuldade De aceitar a morte de Deus Ele chorava ali Chorava ali A família entrou E quando a esposa E os filhos Tomaram conhecimento Um choro Incontido Naquela família Um choro incontido Mas depois que ele confessou O pecado dele Ele pôde confrontado Com a palavra de Deus Eu digo Se Deus te levantar Desse leito Se Deus te der um milagre Na sua vida Te levantar Desse leito Você vai continuar Batendo carteira Ou você vai começar Uma vida nova Juntamente com a sua família Ele chorava 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 Não conseguia Responder Porque a culpa De lazerava o coração dele Ele sempre No determinado momento O filho Deu um abraço Nele Diz Pai Se Deus te levantar Não precisa Bater carteira Nós somos uma família Pai Nós podemos trabalhar Nós temos força Temos saúde Deus nos abençoa Deus nos abençoa Tanto Ele chorava E o pai disse Então Se Deus me levantar daqui Eu vou começar Uma nova vida O arrependimento Entrou no coração Começar uma nova vida Sabe querido Se alguém Ou alguma situação Na sua vida Está tentando convencer você De que Deus não te ama Saiba que é mentira Do diabo Porque Deus te ama Profundamente Não te ama Porque você é bonitinho Não te ama Por causa do seu diploma Na parede Não te ama Por causa da sua conta bancária Não te ama Por causa do endereço Da sua casa Não te ama Por causa da marca Do carro que você anda Ou a roupa Que você veste Te ama Porque te ama Amém Porque ele é amor A Bíblia diz Deus é amor Amém Te ama E se você Nesta noite Se arrepender Dos seus pecados Se nesta noite Você confiar No amor de Deus Você vai passar A ter certeza Inabalável Da sua salvação Sabe Terceira razão Porque muita gente Não tem certeza Da salvação Porque está se iludindo Está se enganando Está achando Que está tudo bem Está achando Porque frequenta um templo Domingo o pastor Eu vou num templo De vez em quando Eu participo de um culto Eu até tenho Uma Bíblia De vez em quando Eu até leio Ah, quando tem Uma campanha na igreja Eu até contribuo Financeiramente Então Eu sou uma pessoa boa Está se iludindo A Bíblia diz Meus irmãos Que religiosidade Não salva ninguém Ritual religioso Não salva ninguém Não importa De que religião Senhor Jesus diz Em Mateus capítulo 7 Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas apenas Aquele que faz A vontade de meu Pai Que está nos céus Agora olha o que Jesus disse Muitos me dirão Naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos nós Em teu nome Em teu nome Não expulsamos demônios E não realizamos muitos milagres Então eu lhes direi Claramente Nunca os conheci Afastem-se de mim Vocês que praticam o mal Eu não conheço vocês Ritual religioso Ritual religioso Prática religiosa Esmolas Caridade Nada disso Garante a sua salvação O que garante a sua salvação É a morte de Jesus Na cruz do Calvário E você aceitá-lo Como seu Senhor e Salvador Mediante arrependimento Dos seus pecados E confissão É isso que salva Ah, meus irmãos Seria muito bom Se eu pudesse Nessa noite Dizer pra você Que se você Desse os trocados Na igreja Você seria salvo Como a igreja Fez na idade média Se eu tivesse ali Algumas pessoas Vendendo Umas indulgências Pra você Um papelzinho Dizendo Olha, guarda isso Com carinho Que isso garante A sua salvação Mas a Bíblia Não me autoriza A fazer isso Não existem indulgências Não existem Papelzinhos milagrosos O que garante A sua salvação É você se arrepender Dos seus pecados É você confessar Dos seus pecados Pra Deus E é você entender O amor de Deus Pela sua vida É você entender Que Jesus morreu na cruz Por um motivo Você é Você é esse motivo Então são Razões Pelas quais As pessoas não Não tem convicção Da salvação Agora João Nos oferece Um teste É como a prova final João diz assim Como que eu posso saber Se eu estou salvo Como eu posso saber Se o meu nome Está escrito Naquele livro mesmo Como eu posso saber Quais são os indicativos Quais são os padrões Que eu posso Usar Para avaliar Se de fato Estou salvo Ou não A Bíblia nos dá Pelo menos Três indicativos Primeiro deles Eu estou andando Na luz Primeiro indicativo É esse Se você Está salvo Você não anda Nas trevas Você anda Na luz Vou dizer de novo Quem está salvo Não anda nas trevas Onde você anda Indica Se você está salvo Mas não O pastor Leste Está dizendo não É a palavra de Deus 1 João 1, 6 e 7 Se afirmarmos Que temos comunhão Com Ele Deus E andamos nas trevas Mentimos E não praticamos A verdade Se porém Andamos na luz Como Ele está na luz Temos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus Seu Filho Nos purifica De todo o pecado Tem que andar na luz Pastor O que é isso? Andar na luz Andar com a lanterna O dia inteiro Com a lanterna acerta Ligar a lanterna No celular Não, não, não Andar na luz É sentir cheiro do pecado É sentir cheiro do pecado E sempre que você sentir Cheiro do pecado Você sai desse lugar Imediatamente E se alguém perguntar Por que você está saindo? Eu estou saindo Porque eu estou sentindo Cheiro de pecado aqui Será que você está Frequentando ambientes Que o cheiro do pecado Já impregnou as paredes As cortinas Já impregnou Nos pulmões de todo mundo Você está se acostumando Com esse cheiro do pecado Quando morava no Rio Eu dava aula Em Campo Grande Pegava um trem Na central do Brasil Às vezes Perdi o trem Tinha que pegar o ônibus Era um suplício Era um suplício Porque o ônibus Ia pela Avenida Brasil E ele passava Num lugar Meus irmãos Que tinha um lixão O cheiro era tão ruim Tão ruim Tão ruim Que às vezes Estava em uma temperatura Muito quente No Rio de Janeiro Mas quando alguém falava assim Vamos passar Pelo Vale da Flor Perfumada É o outro lugar É o lixão É o Vale da Flor Todo mundo fechava A janela do ônibus Mesmo com o calor Mesmo com a temperatura Tudo aqui quente O ônibus lotado Mesmo com a janela fechada Com as janelas fechadas O cheiro era insuportável Mais um dia Peguei o ônibus Quando fui chegando Perto do lugar Eu fui fechar a janela A janela estava emperrada Eu falei Agora estou aqui na janela Achando que eu estava Num lugar privilegiado Vou morrer aqui Aí a mulher do meu lado Falou assim Não se preocupa não Logo logo Você se acostuma Eu já me acostumei Com esse cheiro Não me faz mal mais Todo dia eu passo aqui Eu moro aqui pertinho Daqui a dois pontos É desses Nós aqui Que moramos aqui perto Nós já nos acostumamos Com esse lixão aqui E o cheiro dele Sabe querido O que não pode acontecer Na sua vida nunca É você se acostumar Com o pecado É você Não se incomodar mais Com o cheiro do pecado É você não se importar mais É você admitir Estar pertinho dele Cheirando aquele pecado ali Eu posso O Senhor Jesus diz assim Olha Se você Se você Crenha filho Se você está na luz O seu pecado Foi perdoado O sangue de Jesus Jesus pagou com o sangue dele Não para você viver Na lama do pecado Ele pagou com o sangue dele Para você andar na luz Querido Está andando na luz Andar na luz É o primeiro sinal De que o seu nome Está no livro da vida Você não tem mais prazer Com as trevas Segundo sinal Eu me vejo como pecador Eu já entendi Que eu sou pecador Ou eu acho Que depois que eu me converti Eu me transformei em anjo Ah não Já me converti Não tem mais pecado Na minha vida É assim que funciona a coisa? O que você acha? Quem aqui Depois que se converteu Deixou de ser pecador? Existe isso não Você era pecado antes Se converteu Continuou pecador Nós vimos lá na cidade Eu morava no Rio de Janeiro Tinha um camarada Que cantava uma música assim Não vou cantar não Mas Era gravado a dizer assim A música dizia assim Eu era um pobre Miserável Pecador Tanto pequei Tanto pequei Até a vida de outro Eu sei feito Hoje eu sou salvo Miserável Pecador Tá entendendo? Antes eu era Porra, miserável e pecador E hoje eu sou salvo Miserável e pecador Enquanto a sua alma Tiver nesse corpo aí Corruptível Você vai ser pecador Só que tem um detalhe Pecador Pecador lavado Pelo sangue Pecador com o nome Escrito no livro Olha o que o apóstolo João escreve Se afirmamos que estamos Sem pecados Sem pecados Enganamos-nos a nós mesmos E a verdade não está em nós Eu não peco mais Eu não faço nada Errado Eu sou o supra-sumo Da santidade Sabe? Essas pessoas que vêm por aí Se achando superiores Às outras Julgando as outras Apontando o dedo Para as outras Acusando as outras Todos nós somos pecadores Carentes da graça de Deus E todo dia Temos que estar no pó Com nossa cara ali no pó Buscando A graça perdoadora do Senhor Nós lutamos contra o pecado Meus irmãos E nós vamos lutar contra o pecado Até o nosso último suspiro Billy Sunday Foi um evangelista Daquele país Um dos maiores evangelistas do mundo Ele era conhecido Com a maneira como Ele entregava Contra o pecado Ele tinha um modo todo especial De entregar com o pecado Ele dizia Meus irmãos Você tem que pisar no pecado Você tem que escofetear o pecado E eu quero pisar no pecado Eu quero escofetear o pecado Eu quero chutar o pecado Eu quero colocar o pecado Na porta da minha casa Para eu bater nele todo dia Quando eu sair Nem quando eu voltar E quando eu for velhinho Eu sabe Eu não tiver mais nenhum dente Eu vou mascar o pecado Para ele sofrer A luta do crente Contra o pecado Anote isso no seu coração A luta do crente Contra o pecado É uma luta Sem tréguas É o tempo inteiro O tempo inteiro Às vezes nós ganhamos Às vezes nós perdemos Mas quando nós perdemos Nós temos um advogado Diante de Deus Que percebe por nós Diante do Pai Por quê? Porque o nosso nome Foi escrito no livro da vida Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Nessa noite Em nome de Jesus Não deixe passar essa noite Em nome de Jesus Não conte com o dia de amanhã Em nome de Jesus Confesse seus pecados Arrepera-se dele Entenda o amor de Deus Sobre você Entenda a graça De Deus Sobre você Terceiro e último Tenho obedecido A palavra de Deus Outro sinalizador Quando eu entendo Que a minha luta Com o pecado É constante E quando eu ando na luz Eu sinalizo Que o meu nome Está escrito no livro da vida Que eu tenho a vida eterna Mas o outro sinalizador É se eu obedeço A palavra Tem muita gente Que carrega a palavra Tem muita gente Que abre a palavra Deixa aberto No salmo 91 Tem muita gente Que lê a palavra Tem muita gente Que estuda a palavra Mas o que vai fazer Diferença na minha vida E na sua vida É se eu obedeço A palavra Então Se eu obedeço A palavra Eu estou sinalizando Que o meu nome Está no meio da vida Mesmo Quando obedecer A palavra Significa a dor Sofrimento Prisão Injustiça Prejuízo Mas eu obedeço A palavra Eu creio Na palavra Eu confio Na palavra Olha o que diz 1 João 2,4 1ª parte Versículo 5 Aquele que diz Eu conheço Eu conheço a Deus Mas não obedece Aos seus mandamentos É mentiroso E a verdade Não está nele Mas se alguém Obedece A sua palavra Nele Verdadeiramente O amor De Deus Está aperfeiçoado Tem que obedecer Para experimentar O amor De Deus Sendo aperfeiçoado E sendo Pleno Na vida da gente Nós temos que Obedecer A palavra Então eu quero dizer Com um pouco De casuística Que Só para você entender O que significa isso Querido Se a palavra De Deus Diz para você Perdoar O seu irmão Perdoar O seu cônjuge Perdoar O seu filho Perdoar Sua sogra Seu gêmeo Sua nora Seu sogro Seu vizinho Seu patrão Seu empregado Se a Bíblia diz Perdoa Quantas vezes Quantas vezes Hein Você me ensina isso O que que eu Cunho sangue de Jesus Que eu derramado Em meu lugar O que que eu Que tive meu nome Escrito no livro da vida O que que eu Que quando morrer aqui Vou acordar com Deus Na eternidade O que que eu vou fazer Se a palavra diz Para eu perdoar O que que eu vou fazer Se a palavra de Deus Diz que você deve pregar o Evangelho Só quando tu faz calor É assim que diz a Bíblia Olhe na janela Se o tempo estiver bom Prega a palavra É assim que diz a Bíblia A tempo E fora de tempo Todo o tempo Toda a hora O que que você vai fazer Você que foi salvo por Cristo O que que você vai fazer Você vai ter coragem De ter uma reunião de negócios Uma hora Duas horas Discutindo Lucros Percentuais Aspectos técnicos E você não vai fazer uma oração Você não vai falar o nome de Jesus Você não vai anunciar O nome daquele Que te tirou das trevas Para a sua maravilhosa luz Você vai fazer de conta Que você não é crente Vai fingir que você Não é de Jesus Ou você vai dizer Olha Agora que nós tratamos aqui Todos os negócios Eu quero um minuto Antes de um de vocês Eu tenho uma relação Com Jesus Cristo Ele é meu salvador E meu senhor E eu quero orar aqui Agradecendo a ele Porque eu estou aqui Hoje respirando É por causa dele Ah Quando acabar a reunião Vai ter alguém Comprando você Lá no corredor Me fale mais Que eu sou de Jesus Um amigo meu de São Paulo Dirige o departamento de Marte Lá Era de Marte De uma grande empresa Ele me contou Viajando comigo Um dia Ele contou comigo Leste Estávamos numa reunião Vinte e poucas pessoas Fiz a apresentação lá Do projeto de Marte Tudo bem Tudo legal E o Espírito Santo me incomodando Faça uma oração Faça o último slide Do seu powerpoint Com o versículo bíblico Mas eu não coloquei Esse último slide E o tempo estava passando Eu também não fiz a oração E eu fiquei pensando assim Não, eu não vou fazer estouro Não, o trabalho do reino eu faço E aí Leste Depois que o presidente da empresa Encerrou a reunião Quando ele disse Agora vamos encerrar Uma senhora pediu a palavra Senhor presidente Ande só encerrar O senhor pode me dar um minuto Sim Eu estou ligado A Federação Espírita do Brasil E eu quero No final dessa reunião aqui Invocar os orixás Sobre todos esses negócios aqui E disse Leste Quando aquela mulher Falou isso Eu fui me afundando Na cadeira Eu fui me afundando Me afundando Me afundando Eu fui tomado Por uma crise de choro Porque eu me envergonhei De Jesus Mas o representante Das trevas Estava ali E falou em alto E o predispõe não E ela invocou os orixás Do candomblé E tudo que ela conhecia E disse Eu fiquei calado O que você fez? Você não fez nada Eu não consegui falar nada E Leste Todo mundo foi saindo da sala Saindo da sala E eu fiquei sentado na cadeira Quando o último saiu da sala Me ajoelhei naquele chão E eu chorei E eu chorei E eu chorei E eu assumi um compromisso Com Deus De nunca mais Me calar Nunca mais Eu não sei quantas oportunidades Deus tem colocado Diante de você, querido Em tantos lugares diferentes Aqui nessa cidade E fora dela Para você falar de Jesus Simplesmente Porque a Bíblia Manda a gente Fazer isso Quer que dê uma notícia Nessa noite Não existe Falar de Jesus Não é dom Ah, pastor Não tem o dom Não é dom Não vai ter É ordem É determinação É Deus o mandando Ide E pregar o Evangelho A todas as pessoas Se eu obedeço a palavra Estou sinalizando Que o meu nome está No livro da vida Porque alguém Que tem a convicção De que o seu nome Está escrito lá E tem certeza Da vida eterna Não quer que ninguém Fique do lado de fora Querido Vou te dar uma palavra Muito pessoal agora Você tem certeza Convinção De que o seu nome Está escrito No livro da vida Você tem certeza Da sua salvação Se você não tem Ache a atenção Que eu vou te falar aqui agora Hoje Deus te falou O coração Você precisa Confessar o seu pecado Se arrepender dele Acreditar no amor De Deus por você Abrir o seu coração Jesus vai entrar Vai fazer uma obra Extraordinária Na sua vida E depois Através da sua vida E você vai experimentar Paz com Deus Uma paz superior Que mesmo Nos momentos de caos Na vida Ela prevalece Porque é paz Com Deus Queria que você Baixasse a sua cabeça Onde você está Queria pedir a você Por um minuto Que você fechasse Os seus olhos E eu queria que você Ouvisse o convite Que eu vou te fazer E que você Considerasse esse convite No seu coração Sabe, pastor Depois que o senhor Pregou essa mensagem Lá no começo Eu respondi Toda alegre Mas quando o senhor Foi pregando E demonstrando Os sinais E explicando Por que tanta gente Não tem convicção Eu comecei a perceber Que Que eu preciso Me arrepender Dos meus pecados Eu preciso Me arrepender Dos meus pecados Eu preciso Confessá-los Para Deus E Como o senhor Pregou nessa noite Pastor Que Deus me ama De verdade Profundamente Vai me perdoar Eu quero o perdão De Deus Na minha vida Eu quero esse perdão Que cura Esse perdão Que liberta Esse perdão Que transforma Esse perdão Profundo Que escreve O meu nome No livro da vida Esse perdão Que me dá A certeza Da salvação Eu quero Que o sangue De Jesus Derramado na cruz Possa Me alcançar Nesta noite Eu quero sair daqui Com a certeza Da minha salvação Porque eu confesso Porque eu me arrependi E porque eu aceitei O amor de Deus Agora eu quero Andar na luz Agora eu quero Simplesmente Entender que a minha luta Contra o pecado Não tem entregas Mas é uma luta Vitoriosa Em nome de Jesus Eu quero obedecer A palavra Eu quero ser mais Do que vencedor Querido, querida Se Deus está mexendo Com você Nesta noite Presta atenção No que eu estou falando Consente-se É o momento Seu com Deus Pastor, Deus Está falando Comigo Nesta noite Deus está fazendo Algo tremendo Na minha vida E eu quero Intimidade com Deus Eu quero mais De Deus Eu quero que Deus Seja pleno Que o amor de Deus Seja pleno Na minha vida Eu não quero Só ouvir de Deus Eu quero senti-lo Na minha vida Completamente Onde você está, querido Se Deus Está chamando você Hoje Deus está dizendo É você que eu quero Eu morri por você Eu derramei o sangue Do meu filho Por você Eu quero te receber Hoje de braços abertos Onde você está aqui Se você abre o coração Para o Senhor Levante sua mão E a parte em seguida Eu quero orar com você Mas faça isso rápido Sem nenhum tipo de vacilo Eu quero Pode levantar seu abraço Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Mas alguém Levante sua mão assim Vem ó Pastor Deus abençoe Mais alguém Alguém está em oração Para você Deus abençoe Graças a Deus Alguém mais Alguém mais Pastor Arrependimento Eu olho para trás Tanta coisa errada Mas agora eu me arrependo Eu quero nova vida Alguém mais Levante a mão Levante a seguinte Deus abençoe Mais alguém Mais alguém Queria que alguém Ajudasse em oração É uma hora que o Espírito Santo Trabalha na vida das pessoas É uma hora tão importante Na vida das pessoas Alguém mais Pastor Me inclou nessa oração Eu quero Jesus reinado Na minha vida Pode levantar o seu braço Você vai lá em seguida Está mais alguém Se alguém Entre nós Não levantou a mão Mas quer fazer isso Com sinceridade No coração Eu quero entregar a minha vida Para Jesus Eu me arrependo Dos meus pecados Eu quero confessá-los a Deus E eu quero ser alcançado Nesta noite Pelo amor Profundo De Deus Por mim Dá o seu caso Levante a sua mão E abaixa em seguida Se você não fez isso ainda Faça agora Mais alguém Não vou me delongar Só levantar a sua mão E abaixa em seguida A menos que já fizeram Está mais alguém Alguém entre nós Que já tomou essa decisão Mas se afastou Me dá nome Precisa se reconciliar Precisa voltar Pastor Eu me afastei Eu quero voltar Para Deus Para a palavra Para a igreja Para a obra dele Eu quero voltar Se for seu caso Levante a sua mão também Quero orar para você Alguém que volta hoje Alguém que se reconcilia hoje Pode levantar bem Óbvio seu nome Quero orar para você Também Vamos orar ao Senhor Eu queria Pedir que todas as pessoas Sem exceção O vácuo dos prontos Agora em oração E eu quero pedir Que quem levantou a sua mão As pessoas que levantaram a sua mão Olhassem para mim agora Todos que levantaram a mão Olhem para mim Pastor Eu não levantei a minha mão Mas aqui no meu coração Eu também abri a minha vida Para Deus Tudo bem Mesmo que você não tenha Levantado a mão Mas se no seu coração Você desistir Olhem para Deus hoje Olhem para mim agora Eu quero falar com você Cada pessoa que está olhando para mim Agora eu estou entendendo Que você tomou uma decisão No seu coração E saiba Essa é a decisão Mais importante de uma vida E hoje eu quero orar para você Eu quero colocar a sua vida Diante de Deus Então cada pessoa Que está olhando para mim Agora no seu lugar Em seu mão Fique em pé Agora Rapidamente Todos que levantaram a mão Mesmo que não tenham levantado Pastor Eu Deus me levantei a minha mão Fique em pé Na sua mão Isso Pode ficar em pé Eu quero fazer um pedido A minha igreja Que ele ficou Eu Pastorei Eu queria que a minha igreja Olhasse E que ninguém Tivesse em pé Sozinho Eu peço que você Me ajude Para que ao lado De cada pessoa Em pé Alguém da nossa igreja Esteja vindo Peça licença Fala que ela Fica perto de você Não vou deixar você Ficar sozinho Temos duas pessoas Da minha esquerda Precisa que alguém Me ajude Alguém pode ficar sozinho É um tempo Tão especial Um tempo de oração Eu vou pedir Que toda a congregação Fique em pé Agora para a oração Eu vou pedir Que esses irmãos Traguem essas pessoas aqui O pastor E o pastor Ricardo Não está aqui Nós temos Inclusive hoje Algum especial Para te entregar Você que está ali na frente Você pode vir aqui Vamos orar Para o Senhor Graças a Deus 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 E das preciosas Graças a Deus Pode ver Vem a fim Vem a fim Graças a Deus Graças a Deus Em Cristo Coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Em Cristo Um novo começo O que você já fez O que você já fez O que você não fez Ficou para trás O que vale para Cristo Daqui para frente O que vale para Cristo Daqui para frente Daqui para frente E nós vamos orar Para que mantenhamos Contato com você Oremos com você Acompanhemos você Em oração Mas eu sinto no meu coração O desejo de cantar Vos um cântico Talvez os irmãos Estejam até com esse cântico Aí no coração E eu queria que nós Cantássemos o cântico Agora juntos Enquanto cantamos Esse cântico Se mais alguém Quer vir à frente Entregando a vida Para Cristo Pode vir E quem está aqui à frente Os pastores estão orando Por essas pessoas Entregando também O material E daqui a pouco Nós vamos orar Todos juntos Ninguém vai sair Daqui da frente No tempo de oração Porque nós vamos Junto com o nosso Castelo de louvor Cantar mais O cântico De adoração Ao nosso Senhor E depois Vamos estar orando Amém 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 da nossa experiência humana. Quando nós resistimos, Ele foge. Ele foge. Então, o pastor Davi está aqui na frente. Essa palavra para os irmãos de Cristo e para todos que estão aqui. Se você percebe uma situação na sua vida de tentação, qualquer pique, qualquer águia, deixe seu lugar e vê que o pastor Davi vai receber você quando a gente está nesse grande. Mas, o pastor, há uma tentação na minha vida. O homem me acompanha nos anos ou não. Eu sei que as pessoas são tentadas de uma maneira unicistente. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero pedir oração. Pode deixar seu lugar e vem aqui enquanto a gente quer nos queira.